Ele acaba! São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era Entre potros que amancei Que sentei meu lumbinho Foram baios erruanos Sebrunons e douradilhos Já quebrei muitos tubianos A lação em preto e tordilho Erruano até um negro Todos pêem o seu incílio Teados e lubunos Saí, nos andei, tomei Um rusilito prateado Ei, malacara, sandei São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era Arrucinei um bragado Um alveiro negro, um rosado Um chita, um branco melado E um tostado brico branco Que por sinal desconfiado Especial baiogafiado Que nunca deixou-me a pé Um tostado brico branco E tropeei muito em pangaré Um colorado cabano Um azulego muito feio Que às vezes em volta do rancho Deixava amazgando o freio Só me falta o outro moro Que é pra sentar meus arreios Só me falta o outro moro Que é pra sentar meus arreios São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era Arrucinei um bragado Um alveiro negro, um rosado Um chita, um branco melado E um picaço, pata branca Que por sinal desconfiado Especial baiogafiado Que nunca deixou-me a pé Um tostado brico branco E tropeei muito em pangaré Um colorado cabano Um azulego muito feio Que às vezes em volta do rancho Deixava amazgando o freio Só me falta o outro moro Que é pra sentar meus arreios Só me falta o outro moro Que é pra sentar meus arreios São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pão o cavalo Toca, toca, era, era Que é pra sentar meus arreios Que é pra sentar meus arreios E aí